Senhores, senhores pais, tirem os seus filhos da sala porque eu estou chegando. Atenção emissoras do YouTube para o top de 5 segundos. Atenção senhores pais, tirem os seus filhos da sala porque eu estou chegando. Joaquina, minha filha, não assista esse menino não, ele não é de Deus. Esse canal aqui não é pra criança não, Joaquina. Hoje estou igual o Justin Bieber começando aqui esse vídeo arrependidinha. Nossa Senhora, quando eu vi a Evelyn Hegley falando que... Ai, nossa, gente, nunca pensei que fosse dessa polêmica toda. Pensei assim, gente, como ela é ingênua, né? Mas, enfim, caí na mesma armadilha que a Evelyn Hegley. Bom, na verdade, não vou mentir pra vocês. Eu não queria mais saber de postar vídeos aqui nesse canal aqui do YouTube. Eu tinha desistido já esse ano. Tinha desistido mesmo. Porque tinha desistido, na verdade. Nem ia postar mais vídeos não. Aí, resolvi postar, né? Aquele falando que deu tudo errado lá em casa. Aí, depois pensei assim, não, vou gravar mais um. Vou contar o que eu vou fazer, né? Aí, tava toda alegre, assim, contando que eu ia fazer minha tatuagem, assim. Abrindo uma coisa minha que era particular, assim, do meu jeito de ser. Como eu sempre fui. Como eu nunca escondi aqui de ninguém, de absolutamente ninguém aqui desse canal. O jeito que eu fosse, como eu sempre tinha sido. E deu essa super polêmica aí em torno daquela tatuagem. De eu ter mostrado lá o negócio, né? Minha nossa senhora. Eu penso assim, gente. Onde que as pessoas viram que o meu canal era um canal pra criança? Onde? Onde está escrito isso? Mas, vamos aí, primeiramente. O que vocês estão tentando fazer comigo? Censura. O que vocês querem fazer comigo tá denominado censura. Entendesse? Pesquisei o que era censura. Pra você que não sabe nem aí o que eu estou falando. Eu vou aqui falar pra você o que é censura. Olha só. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc. Gerado com base em critérios morais ou políticos. Para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Tem mais. Restrição à publicação, exibição, etc. Feita com base nessa análise. Crítica, juízo. Então, o que vocês tentam fazer comigo aí, na maioria das vezes, ou o que vocês estão tentando, e por causa dessas polêmicas todas aí, é censura. Vocês querem me censurar. E vocês não vão conseguir, minhas queridas. E meus queridos também. Tudo bom? Que também tem uns meninos aí que me assistem que, ó, fogo no olho. Gente, eu nunca, 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 nunca liguei a câmera pra passar uma informação de uma pessoa que eu não sou pra vocês. Nunca, nunca, nunca. Você pode olhar aí meus, todos os meus vídeos. Sou sempre a mesma pessoa. Sou sempre o Fiorello que está aí falando com você. Agora. Se vocês me interpretam errado, me interpretam que eu sou um outro tipo de pessoa, que eu sou uma pessoa boazinha, que eu sou sempre a pessoa não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu nunca sou, sou, sou assim. Isso, gente, é a interpretação de vocês. Não é a minha vida, entendesse? Tinha um comentário assim, ó, falando assim, que eu estou ficando inconveniente. Tch, hum, nossa, por que será que eu estou ficando inconveniente? Porque eu toco na ferida das pessoas? Porque eu dou voz às minorias? Porque eu falo que você não gosta? Por que você está aqui, então, assistindo? Você está aí amarrada? Está amarrada aí assistindo? Por quê? Porque eu sou inconveniente? Porque eu não sou como os outros? Porque eu não sou quem você espera que eu seja? Porque eu não sou como a sociedade deseja? É por isso que eu sou inconveniente? Então, por que você está assistindo? É só não assistir. Gente, vocês não estão amarrados aí. Gente, isso aqui não é televisão e YouTube não é escola. Aqui é um lugar de entretenimento. É pra você entreter o que nós fazemos aqui. Nós entretemos você. A você sair da sua vidinha aí pra você passar o seu tempo. Agora, se você não quer, você não é obrigado, meu amor. Entendesse? Você não é obrigado. Assim, do mesmo jeito, eu não sou obrigado a eu ser uma pessoa que eu não sou. Só pra te agradar. Entendeu? Entendeu? Estão me entendendo? É isso, tá? Então, e por que eu sou inconveniente? Porque eu não falo especificamente o que você está querendo ouvir. Mas tem outros canais que fala. Vai procurar os outros canais. Como eu disse, você não está amarrada aí. Aí, tem muita gente falando que eu sou vulgar. Nossa! Aposto que você dá até aí na sua casa. Você é um... Quem é isso? Faz coisa pior do que eu. Escuta. Você faz coisa pior do que eu. Você é amar com os outros. Você vai na igreja aí e você vira a cara pro seu irmão ali na rua. Você faz coisa muito pior do que eu. E você vem aqui, nos comentários aqui embaixo, falar que eu sou vulgar. Atacar uma pessoa, sendo que você faz coisa pior do que isso. Eu posso até ser vulgar, segundo a sua opinião. Mas eu tenho coragem de ser vulgar na vida. E aqui na internet, vim aqui te falar isso. Por quê? Porque eu não preciso, gente, da aprovação das pessoas pra minha vida. Vocês estão aqui no canal assistindo a minha vida. Mas eu não preciso da aprovação de vocês. Pra eu estar vivendo, entendeu? Me segue quem quer, gente. Você é livre. Você segue quem você quiser, entendeu? Vocês não estão aí amarrados. E olha, gente. Eu nunca quis que o meu canal fosse um canal pra criança. Voltado ao público infantil. Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. E eu não faço vídeo pra criança. Eu faço vídeo pra quem quer assistir. Entendeu? Se as crianças assistem, é problema dos pais dessas crianças. Que deixam essas crianças assistirem. Mas não é problema meu. Se as crianças assistem, é um problema seu aí na sua casa. Não é um problema meu. Tá? Só pra te falar. Aí, ó. Eu sou vulgar. Olha só. Mas deixa eu falar uma coisa. Continuando aí. Fala sobre isso. Todo mundo é vulgar. É aquela história que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E todo mundo tem um pouquinho, assim, de vulgaridade. E essas pilulazinhas, assim, que eu coloco aqui nesse canal, assim, é pra esquentar aqui. É pra colocar uma pimentinha aqui nesse canal mesmo. Entendeu? É pra isso. É pra isso. Ai, como seria chato, né? Como seria chato se eu fosse aqui de mentira. Se eu viesse aqui contar umas coisas pra vocês que não fosse verdade. Se eu gravasse só vídeo de comprinha. Não é mesmo? Mas, alguns brasileiros gostam disso, viu, gente? Alguns brasileiros, eles gostam de ser enganados. Gostam. Eles sabem que é mentira, mas eles estão ali, gente. Estão ali, ó. Firmes e fortes. Por quê? Porque gostam de mentira. Gostam de mentira. Aí, quando vem alguém, assim, que toca na ferida, aí... Ah, nossa! Esse aqui não é de Deus. Esse aqui, ó. Não é mesmo? Mas, quem tá lá mentindo pra você? Nossa, é a melhor pessoa do mundo. Nossa, não pode falar mal, não. Algo de errado não está certo. Ai, ai. Gente, eu anotei aqui as coisas. Por isso que eu fico olhando aqui. Ó, aí tinha um comentário lá falando assim, ó. Que uma seguidora aí parou o vídeo e teve que explicar. Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus, que... Para as crianças, né? Graças a Deus que você pôde assistir um vídeo meu. E depois, logo, explicar para as suas crianças sobre o vídeo que você tinha assistido. Que, com certeza, sobre os assuntos que eu falei no vídeo, a gente trata aí no vídeo, você não tinha falado com as crianças ainda. Presta atenção no que eu vou falar agora. Neste mundo de hoje, que é acontecido isso, foi a melhor solução para você. É melhor as crianças terem ouvido a explicação da sua boca, depois que eu falei alguma coisa no vídeo, do que elas descobrirem por conta própria. Não é mesmo? Então, dê graças a Deus de você ter assistido um vídeo meu, que eu devo ter falado alguma parparidade, segundo o que você diz. E você ter ido lá e explicado para as crianças. Dê graças a Deus por isso. Por você ter tido a oportunidade de você mesma explicar para as crianças um pouco mais sobre a vida. Porque, se as crianças aprendem o quanto mais cedo sobre educação, educação sexual, sobre comportamento na sociedade, nós vamos viver no Brasil melhor. Acreditem, nós vamos viver sim no Brasil melhor. Mas isso depende o quê? Da educação que a criança tem na casa dela. Então, se eu conseguir isso, se eu conseguir fazer você explicar para as suas crianças um pouco mais sobre a vida, fiquei feliz. Cumpri o meu papel aqui na sociedade. E como eu já disse aí, gente, o meu canal não é canal para criança. Meu canal é um canal para adulto. E aqui, gente, eu falo de tudo. Uma coisa aí, tinha muita gente falando, Ai, vulgar, 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 vulgar. Gente, eu sempre fui desse jeito que eu sou. Eu não sei por que vocês estão se chocando tanto. Eu acho que agora é porque eu gravo mais e eu tenho mais intimidade com a câmera. Talvez seja por isso que vocês têm esse choque aí de vocês. Então, agora, vocês estão muito mais na minha realidade do que era antigamente. Antigamente, eu não tinha, eu tinha um canal na internet, mas eu não tinha nem internet na minha casa. Agora, não. Agora, tem internet lá, tem internet em qualquer lugar que eu vou. Talvez por isso seja o choque de vocês. Só que, infelizmente, eu não vou fazer nada em relação a isso. Eu estou aqui gravando esse vídeo para falar para vocês que eu vou continuar sendo exatamente como eu sou, como eu sempre fui e que eu não vou mudar para agradar ninguém. E que os meus vídeos vão continuar sendo, assim, polêmicos desse jeito. Por quê? Porque é um vídeo que ali eu sou 100% eu. Esses vídeos, assim, muitos dos meus vídeos, eu tenho algo para passar para frente. Nem que seja um debate, porque eu gosto de começar um debate ali. Eu gosto que as pessoas conversem entre si ali para a gente chegar a uma conclusão de determinados assuntos. Eu gosto de debate. Gosto mesmo de debate. Gosto de conversar com as pessoas. Mas, desde que você não venha tentar me calar, porque você não vai conseguir tentar me calar. Como você já está vendo aí, porque você não é boba. E nem bobo. Né não? Então, fazer censura aqui nesse canal, vem tentar me proibir de falar, é algo que vocês, infelizmente, não vão conseguir, querida. Eu, gente, não tenho domínio sobre as coisas que eu publico. Eu quero mesmo é que as pessoas conheçam e que saibam quem eu sou, gente. É assim. É assim mesmo. Nenhum de nós, nenhum de nós youtuber, gente, a gente tem domínio sobre o que a gente publica. E a gente nem quer ter. E vou falar uma verdade para vocês. Nós queremos mesmo é que nossas publicações, ó, cheguem em quanto mais gente atingir, quanto mais público, melhor. É isso mesmo. Mas vocês sabem que eu fiquei chocado, assim, chocado? Porque tem horas que eu estou, assim, exausto, que eu estou cansadíssima. E daí, eu tiro esse tempo que eu tinha para descansar, para ficar lá respondendo o comentário. Aí, neste vídeo aí, da tatuagem, onde muita gente se chocou, tinha até gente que eu passava o meu tempo lá, meu tempo de descanso, respondendo a essas pessoas. Algumas até que se diziam, assim, ai, nossa, eu estou com depressão, você me ajuda tanto. E estava lá, ó, metendo o pau em mim, metendo o pau mesmo. Não foi uma, não. Foram várias. Várias dessas pessoas que eu perdi meu tempo respondendo, achando que se importava comigo. E estava lá, descendo o pau em mim, ó, sem dó nem piedade. Não, mas foi tão, 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 assim, decepcionante para mim, mas foi tão bom também. Porque agora eu pude entender, assim, muitas coisas. Eu estava assistindo um vídeo do Rafael de Boção, o Rafael de Boção falando umas coisas lá, sabe? E aí, pensei assim, nossa, isso nunca aconteceu comigo, né? Nunca aconteceu, assim, desses seguidores, assim, não da forma que ele tinha colocado lá no vídeo fazer isso comigo. Até o vídeo da tatuagem, onde aconteceu exatamente o que ele tinha falado. Agora eu entendo ele até um pouco melhor, porque que ele bloqueia lá os comentários. Porque algumas pessoas merecem mesmo não ter nem espaço para comentar. Algumas pessoas, infelizmente, merecem isso. E ele tem toda razão. E acha que, às vezes, até a Rúbia lá, ela tem um pouco de razão, gente, e nem dá atenção para comentário. Porque, às vezes, é isso mesmo. Porque se você for ficar dando atenção para comentário e não sei o que, acontece isso aqui, ó. Eu cansado igual eu estou, mas não. Estou aqui, ligando a câmera para vir dar satisfação de uma coisa que eu não tenho que dar satisfação. Um vídeo onde eu não fiz nada para ofender ninguém e as pessoas se ofenderam naquele vídeo. Eu nem tinha que dar satisfação disso. Porque eu, em algum momento, gente, do vídeo, eu falei assim, ó. Vou fazer uma tatuagem aqui para tampar uma cicatriz minha e você também tem que fazer uma tatuagem. Eu obrigo, gente, as pessoas a serem como eu sou? Fala aí para mim. Eu obrigo alguém a ser como eu sou? Fala para mim. Obrigo? Não. Nunca obriguei. Eu ligo a câmera e mostro a minha vida, a minha rotina, entendeu? Para vocês conhecerem. Mas eu não estou, em nenhum momento, querendo que vocês façam o que eu faço. O que eu faço aqui é, ó, prestar atenção na minha boca. Entretenimento. Eu estou entretendo vocês. Vocês, vocês gostem de mim ou não? Vocês podem não continuar aí. Mas eu vou continuar aqui. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Então, se você vai se ofender ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Eu tenho um objetivo para passar e eu vou passar o meu objetivo para frente. Bom, como eu falo muito da minha vida, assim, sinceramente, eu não sei por que as pessoas se chocam. Mas eu estou dando graças a Deus. Porque quando eu encontrar com vocês na rua, eu não vou precisar mais, eu não vou precisar, assim, de ser uma pessoa que eu não seja. Entendeu? Então, eu não acho que não vai haver aquelas coisas, assim, ai, nossa, no vídeo é de um jeito e pessoalmente ele é de outro. Não. Você vai, você não vai ter surpresa comigo. Você vai ver que do mesmo jeito que eu sou no vídeo, eu sou pessoalmente. Entendeu? Tem umas coisas ruins que acontecem que até é boa. E, gente, olha, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa rude, eu sou tudo aí que você quiser que eu seja. Porque o que você acha que eu sou não significa que seja a verdade sobre mim. O que eu sou, a minha verdade, só eu conheço. Ai, o que você acha de mim é o que você acha de mim. Entendeu? É isso, tá? E, olha só, eu sou como vocês veem no vídeo. Por quê? Porque eu sou de verdade. Então, parem de tentar me censurar, parem de tentar que eu seja uma pessoa que eu não sou, porque eu não vou mudar pra te agradar. Entendeu? É muito simples. Não vou mudar pra agradar ninguém. Foi assim até hoje e vai continuar sendo. Se eu vou continuar ou não com esse canal, eu não sei. Porque eu acho que eu vou refletir um pouco. Mas, enfim, o que eu queria que vocês entendessem é que nem adianta... Ó, tô vindo aqui gravar esse vídeo, que eu vou falar que eu vou começar a fazer isso de agora pra frente. Quem vim aqui, de agora pra frente, escrever essas coisas que eu acabei de ler, vocês não vão ter nem a minha resposta. Porque eu nem vou perder meu tempo respondendo vocês mais. Entendeu? Porque já que é assim, né? Já que é censura. Ah, você quer fazer censura? Então tá. Então me censura que eu te censuro também. Entendeu? Não é isso? Não é isso mesmo? Tá? Eu, gente... YouTube, gente... Sobre as crianças aí, ó... YouTube não é escola, gente. YouTube é um lugar pras pessoas em se entretenerem e passar o tempo delas. Aí cabe a vocês decidir o que vocês assistem ou não. Agora entra aí nos comentários e vim fazer inferninho e vim querer que a pessoa mude ou que seja do seu jeito. Isso não vai acontecer. Pelo menos aqui comigo, não. Porque aqui eu sou uma pessoa que sou 100% eu. Sou 100% real. Eu sou vulgar. Eu sou mais um monte de coisa. Eu sou um ser humano. Assim como você. Não venha querer que eu sou perfeitinha. Porque eu não sou perfeitinha. E eu... Ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Não vou ser fofinha pra agradar ninguém. Ninguém. Ah, e só mais uma coisinha que eu tava esquecendo de falar aqui. Tinha alguém lá falando assim, ó... Que eu não tava aceitando a opinião das pessoas. Não. No caso, o que está acontecendo aqui neste canal são as pessoas que ainda não me conheceram. As pessoas que ainda não me entenderam. As pessoas que estão aí um pouco perdidas em relação à minha pessoa. E ficando assim, chocadas com a minha vida. Assim, com o meu jeito de ser. Que na verdade, o que eu quero é chocar mesmo. Eu quero te deixar chocada. Eu quero assim, causar mesmo. E eu ligar a câmera assim, gente. É pra fazer uma badalação mesmo. Se não for pra mim chocar as pessoas, eu nem ligo a câmera. Mas, na maioria das vezes, eu não quero chocar não. Mas, infelizmente, as pessoas se chocam. Mas, eu acho que assim, ó... As pessoas que estão me interpretando errado. Não eu interpretando as pessoas erradas. E acho que... Por isso que eu não tô nem escutando as pessoas. Porque, nesse caso, são as pessoas que não estão me escutando. E, como eu já disse, estão tentando me censurar. Tentando que eu seja uma pessoa diferente da pessoa que eu já sou. E, felizmente, não vão conseguir. Porque o que eu sou, ninguém muda. Beijo, gente!